A você que está ligado na TV Alba, TV da Assembleia Legislativa, é um prazer novamente encontrar com você e trazer os principais debates do Parlamento catarinense. Afinal de contas, está no ar o Edição Extra, o programa que aborda os principais assuntos discutidos durante a semana pelos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Bom, só para lembrar que a Assembleia está em recesso, mas mesmo assim os assuntos não param, o Parlamento aí segue trabalhando, os deputados fazendo os seus roteiros, mas mesmo assim, mesmo não tendo sessão ordinária, nós temos muitas pautas para discutir, inclusive pautas da última sessão antes do início do recesso. Eu quero cumprimentar primeiramente aqui o Rodrigo Cardoso da TVBV. Prazer, Rodrigo, fazia tempo aí que a gente não compartilhava desse espaço. Seja bem-vindo. Tudo bem, Lula? Tudo bem? É o Marcelo Espinosa. Olá para todo mundo que acompanha o Edição Extra. É sempre um prazer rever os amigos e discutir os temas relevantes, importantes e que mexem, sim, com a realidade e o dia a dia de toda a sociedade. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer. Seja bem-vindo sempre. Marcelo Espinosa, meu amigo Marcelo Espinosa, jornalista também da TVA, sempre aí faz essa dobradinha comigo aqui no programa. Mais uma vez, seja bem-vindo, Marcelo. Bom, seja bem-vindo, eu não sei se eu digo seja bem-vindo porque você já é da casa, né? Mais que não. Brincando, brincadeira à parte, seja bem-vindo. É sempre um prazer também compartilhar esse espaço com você. Obrigado, Marcelo. A casa é nossa, né? A casa é de todos os jornalistas aí que queiram participar. Uma saudação especial para o Rodrigo, para você e para quem nos acompanha aí pela TVA e mais essa edição do Edição Extra. Bom, vamos então começar falando de um assunto que mexeu muito com o estado de Santa Catarina, que foi aquela tragédia de Blumenau, situação inexplicável, aquele ataque absurdo, brutal e que não tem ser humano que realmente... Não precisa ser pai, né? Qualquer ser humano que tem um senso de empatia, que enfim, se sentiu aí agredido, se sentiu também chocado com aquela tragédia de Blumenau, quando infelizmente quatro crianças inocentes, sem uma explicação que justifique, se é que há uma explicação que justifique violência, acabaram sendo brutalmente assassinadas e que movimentou aí uma série de discussões no estado e a Assembleia criou aí um grupo, um comitê de operações integradas de segurança escolar que discute não só a questão da segurança em si, né? Ou seja, de ter ali um profissional fazendo a segurança do ambiente escolar, mas também uma série de medidas, porque essa questão da violência, ela vai muito além do ato em si. Ela tem uma série de questões por trás que motivam isso. E na busca de tentar, pelo menos, diminuir a possibilidade de casos como aquele, a Assembleia tem feito esse trabalho. Marcelo, como é que você define a importância desse trabalho que a Assembleia tem realizado? Já tem realizado uma série de reuniões, integra aí uma série de entidades também que têm contribuído com os debates, eu queria que você falasse um pouquinho da sua impressão a respeito desse trabalho. Olha, Marcelo, é um trabalho que tem sido feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, com serenidade. Porque, se a gente for lembrar, quando aconteceu o episódio lá em Plunenal, surgiram inúmeras alternativas, inúmeras propostas, o que deveria ser feito para tentar prevenir e coibir esse problema da violência escolar. Muitos projetos de lei foram apresentados, não só aqui na Assembleia, mas também nas câmaras municipais, o intuito de fazer com que os municípios pudessem proteger suas escolas. Algumas propostas, inclusive, foram alvos de crítica. Vereadores, prefeitos, se queixaram de algumas propostas que foram aprovadas, que foram elaboradas no calor do momento, na comoção causada por aquele episódio trágico lá em Plunenal. A Assembleia, então, resolveu parar, pensar, convidar entidades diversas, convidar órgãos, instituições, para fazer um debate amplo, para realmente elaborar algo que não fosse apenas o calor do momento, mas que trouxesse conhecimento, racionalidade necessários para você enfrentar um problema sério como esse. Eu já participei de algumas audiências públicas que foram organizadas pelo Consegue. A gente observa nas visitas que a Consegue fez pelo Estado, em Chapecó, em Lages, em Criciúma, uma preocupação muito grande das pessoas que participaram da audiência. Com a questão de você ter uma cultura de paz nas escolas, colocar guardas armadas, melhorar os muros, as condições de segurança, uma preocupação pertinente que tem sido apresentada. Mas não é só isso. As pessoas têm apresentado uma preocupação muito grande, até com a questão psicológica de professores e alunos. Se você for analisar, muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje com relação a essa questão têm relação com aspectos relacionados a causas emocionais. Agora a gente vai ter uma missão internacional, no dia 23 de julho. Nós temos não só deputados, como o deputado Mauro de Nadal, presidente da Casa, presidente da Comissão de Educação, deputado Luciano Carminati, mas também integrantes do Ministério Público que vão embarcar para Medellín, na Colômbia, para conhecer o que Medellín fez nessa questão. E é interessante porque Medellín é um case de sucesso. Nos anos 90, Medellín enfrentava o auge do tráfico de drogas, do quartel de Medellín, chefiado pelo Pablo Escobar, e assim, com índices tenebrosos de violência. E com investimentos macistos em educação, conseguiu reverter essa questão. E é isso que o Conseg vai ver lá na Colômbia para ver o que pode ser aplicado na nossa realidade aqui em Santa Catarina. É importante esse tipo de missão, né, Marcelo? Porque realmente eles têm oportunidade, os integrantes do Conseg vão ter a oportunidade, em loco, de conhecer uma realidade mesmo. Ou seja, um país que viveu uma realidade muito difícil, como você bem lembrou, aquela época do auge dos cartéis de Medellín, de Cali, de Bogotá, enfim. Claro que o mais forte naquela época era o cartel de Medellín com o Pablo Escobar, e eles vão lá na cerne do problema, podemos dizer assim, né, porque lá era onde ocorriam os piores atentados e que envolvia toda a sociedade em si. A sociedade vivia com medo. As crianças nas escolas viviam com medo também. Ou seja, todo mundo era alvo naquele momento. E, de fato, eu tive a oportunidade de conversar com o ex-prefeito de Medellín, entrevistei o ex-prefeito de Medellín uma vez, Federico, e ele me falava, o Federico Gutierrez, e ele me falava sobre isso, sobre a integração também dessas pessoas, não a segregação dessas pessoas das comunidades mais pobres. Ou seja, Medellín tem um teleférico que virou ponto turístico e que vai nessas comunidades mais pobres também e leva os turistas a esses locais. E aí se criam eventos culturais, eventos educacionais, e com isso se criou uma cultura de paz, como você, de uma forma muito feliz, falou. Então, eu acho que vai ser importante essa viagem dessa comitiva da Assembleia, junto com outros integrantes do Consegue também. Rodrigo, eu queria também entender a sua visão a respeito desse trabalho, que tem sido realizado não só pela Assembleia, mas também por outras entidades. Extremamente importante, viu, Lula, Espinosa e telespectadores. Extremamente importante esse trabalho do Parlamento, porque, como o Marcelo Espinosa havia dito, estava acontecendo uma série de iniciativas pontuais de cada município, adaptadas à realidade de um município só, mas este caso de Blumenau, como de resto o caso lá de Saudades também, que foi uma outra chacina que chocou o Santa Catarina e o Brasil, mostram que esse é um tema que o Estado precisa trabalhar de uma maneira integrada, uma solução comum aos municípios catarinenses. E não tem fórum melhor para discutir estas questões do que o Parlamento catarinense. Portanto, a Assembleia chamou os entes responsáveis por todo esse processo para debater, para discutir, para achar um caminho que seja um caminho comum a ser adotado por todas as cidades, por todas as escolas, na promoção de um ambiente escolar saudável, voltado para a paz e que negue, de fato, essas questões de violência que deixe pais e mães mais seguros para enviar as crianças e os seus filhos para uma escola. E aí, dentro dessa lógica, visitar e conhecer cases de sucessos é sempre uma estratégia muito interessante. Vocês falaram, claro, em Medellín, a missão vai a Medellín para conferir de perto o que a cidade colombiana fez para combater a violência. A cidade, de fato, era assolada pela violência. Medellín também foi referência na questão de mobilidade urbana. Não sei se vocês lembram, mas Medellín serviu de base para a criação, por exemplo, do Planus, que foi o Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis. E, na época, eu também conversei com exatamente o mesmo prefeito, o Federico Gutiérrez, que esteve aqui em Florianópolis e falou como foi a experiência de Medellín para resolver os gargalos do transporte e valorizar, por exemplo, o ônibus. Então, se eles têm experiências bem-sucedidas na mobilidade urbana, no combate à violência, é importante que a gente vá sim conhecê-las e trazê-las para a nossa realidade, que é um pouco diferente, né? Trazê-las para a nossa realidade, adaptar o que for possível, mas experiências boas estão aí para serem observadas e implementadas dentro da realidade de cada país. Vale muito a pena conhecer o exemplo de Medellín. Bom, importantíssimas essas colocações. Mas eu quero entender uma questão. Nós falamos aqui em cultura de paz, perfeito. Quando aconteceu essa tragédia, assim como aconteceu em Saudades também, em outros locais, se falou muito, a escola tem que ser um local onde tem que ter aí um trabalho mais lúdico, um espaço aberto para que todo mundo entre, para que os alunos não se sintam fechados, não tenham contato com gente armada. Vocês acham que esse tipo de discurso ele está dentro de uma realidade, tendo em vista que, sim, é importante que o espaço seja lúdico, que inspire a educação, né? De todas as formas, a integração, mas isso não se desloca um pouquinho da realidade, né? É aquela diferença, né? Do ideal e do real, né? Do que deveria ser o ideal, né? E que não pode por causa da realidade. Mas isso não se desloca um pouquinho da realidade, tendo em vista que nós temos esse fenômeno cada vez mais aumentando de ataques às escolas, essa violência. E aí, e que sim se faz necessário que tenha alguém nessas escolas para que possa dar uma segurança maior para os alunos que estão ali para estudar. Ou seja, vocês acham que tem algum problema fazer esse casamento da segurança em si ali armada junto com o trabalho educacional, junto com o trabalho psicológico, para que possa se resolver essa questão? Começar por você, Rodrigo. Olha, Lula, é a parte talvez mais polêmica, né? Da resposta governamental a esses ataques às escolas. É a colocação de seguranças armadas nas unidades escolares. Falou-se de detecturas de metal, falou-se em uma série de outras situações que aí seriam realmente bastante complicadas de serem executadas. Agora, a vigilância armada, desde que seja um profissional preparado, um profissional habilitado, qualificado para fazer esse gerenciamento, nós estamos falando de uma unidade escolar, nós estamos falando de uma unidade de segurança pública, por exemplo. Estamos falando de uma unidade escolar. Um profissional bem treinado, bem qualificado para fazer essa segurança, me parece algo interessante. Não sei se essa é a única estratégia, para mim não é a única estratégia que vai dar resultado, colocar um guarda em cada escola, armado, não sei se isso resolve, mas é um ponto de partida. Alguma resposta tinha que ser dada para essa questão, para essa situação. Acho importante, só acho que não é a única alternativa, não é a única, não é um fim em si mesmo, essa ideia de colocarmos segurança armados em cada unidade escolar. Tem também a questão orçamentária, mas isso é uma outra história. Agora, de fato, acho que a gente fala que a escola tem que ser um ambiente de cultura de paz, é claro, sempre, para mostrar também para o estudante que muitas vezes, no caso das escolas públicas, vêm de regiões de baixa renda, regiões, infelizmente, dominadas pela criminalidade, pelo tráfico de drogas e por tantas outras situações, crime organizado, enfim, mostrar para essas crianças que, infelizmente, estão nessa situação bastante complicada de comunidades de baixa renda, de que existe, sim, um mundo possível em que há paz, em que há um caminho importante a se seguir. Acho que isso também colabora muito para uma implantação de uma cultura de paz dentro do ambiente escolar. Olha, Marcelo, concordo com o Rodrigo na questão de que realmente colocar guarda amado não é a única coisa que vai resolver. Ajuda. É mais um elemento para tentar coibir. É aquela velha história. Se você tem um muro baixo, você facilita a vida do ladrão. Se você tem um muro alto, não quer dizer que ele vai deixar de roubar, mas vai ficar mais difícil para ele. A ocasião faz o ladrão, já diz um ditado bastante conhecido. É claro que as iniciativas como colocar a guarda amada eu acho que tem mais um efeito no sentido de causar uma sensação de segurança sem que realmente isso represente que o lugar está mais subido. Da mesma forma, a gente precisa entender que aumentar a questão dos muros, de cerca, portão eletrônico, não, esqueci agora, detector de metais, essas coisas, tornam o ambiente escolar um pouco, digamos assim, não muito receptivo, porque dá uma impressão de que você está criando uma fortaleza típica de um presídio. Um presídio é que tem que ser assim para evitar que as pessoas escapem lá de dentro. Mas é evidente que o momento é muito delicado e a gente precisa tomar muito cuidado na forma como a gente conduz essas discussões. Claro que é importante ter elementos de segurança bons, ter um muro compatível com a realidade ou uma cerca que seja, você ter acessos controlados à escola. A escola não pode ser uma casa da mãe Joana e qualquer pessoa entra e sai hora que vem entender. É assim na maioria das repartições públicas. não tem por que ser diferente nas escolas. Agora, eu particularmente entendo que a questão vai muito além de investimento em infraestrutura de segurança ou em pessoal de segurança. Ela está muito relacionada a uma questão que eu vejo nos últimos anos, um distanciamento que a gente nota da comunidade em relação às escolas. Parece que o ambiente escolar, aquela escola do bairro, as pessoas não dão mais muito valor. Elas estão distantes dessa realidade dessa escola. No começo dos anos 2000, o Estado de São Paulo fez um projeto chamado Escola na Família. Aos fins de semana, as escolas permaneciam abertas com atividades para toda a comunidade. Na época, isso implicou em uma redução considerável nos índices de violência escolar, de depredação principalmente. Por quê? Aquela comunidade passou a usufruir daquela escola e passou a valorizá-la, passou a protegê-la, porque ela necessitava e ela usava daquelas atividades disponíveis naquela escola. Passou a entender, ou seja, só para completar, passou a entender que era dela também, de fato era dela. A escola fazia parte da família ali também. Essa sensação de pertencimento que eu acho que está um pouco esgarçada, um pouco desgastada, e a gente nota isso nas audiências públicas que o Conceg Promoveu. Também chamar os pais para terem um pouco mais de participação no dia a dia da escola, da comunidade escolar. A gente sabe, se for de escola pública, geralmente é pai que vai trabalhar muito, que não vai ter tempo, mas dentro do possível, pai e mãe, participar um pouco mais dessa realidade da escola. Se sentir parte e dar mais valor. Eu acredito que isso está faltando um pouco. E iniciativas, nesse sentido, poderiam ajudar a resolver essa questão. Muito bem, você está acompanhando o Edição Extra, programa da TVA, TV da Assembleia, Legislativa, sempre debatendo os principais assuntos aqui do Parlamento catarinense. Já que estamos falando em educação, antes de ir para o próximo bloco, o encerramento do programa de escola cívico-militares repercutiu em plenário. Todo mundo sabe que o governo federal anunciou aí que pelo menos de parte do governo federal não haverão, vai ser gradativo, não vai ser do dia para a noite, mas não haverão mais escolas cívico-militares, mas alguns estados como São Paulo, Santa Catarina decidiram manter, Rio Grande do Sul também, o governador Eduardo Leite também anunciou, ou seja, e aqui o governador Jorginho Melo também. Teve uma proposta do deputado Marcos da Rosa do União Brasil, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares e que foi aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa para que seja realizada uma audiência pública então, no município de Agrolândia, ou melhor, já discutiram, na verdade, e discutiu a implantação da Escola Cívico-Militar na cidade e a continuidade do projeto no Estado. Bom, a realização da consulta pública é uma das etapas exigidas para a implementação de unidades. O que eu pergunto para vocês é o seguinte, eu vou começar pelo Espinoza aqui. Espinoza, essa discussão da Escola Cívico-Militar e não se discute a qualidade dessas escolas, isso é um fato também, tem a sua importância, assim como as demais também, eu vejo que cada uma cumpre com o seu papel. Agora, você acha que talvez esse debate está muito mais ideológico do que técnico, do que educacional? Talvez a discussão que deveria estar no âmbito educacional não está fugindo um pouco justamente por uma discussão mais ideológica, mais divisão de mundo do que qualquer outra coisa? Acredito que sim, há um forte componente ideológico aí nesses debates, a gente tem observado, porque se você for analisar, a Escola Cívico-Militar é um modelo de escola que poderia ser utilizado como alternativa à Escola Tradicional. Como a gente já tem outros modelos, você tem escolas mantidas por entidades religiosas, católicas, protestantes, enfim, e que funcionam e que oferecem serviços de educação de qualidade. Por que não uma Escola Cívico-Militar? Acontece que se atribui à Escola Cívico-Militar um sentimento de que numa escola nesse formato existe mais ordem, existe menos indisciplina, existem menos casos de violência escolar. Como a gente está discutindo essa questão da violência escolar, muita gente faz essa correlação, ou seja, num ambiente de uma Escola Cívico-Militar, a tendência é ter menos problemas de disciplina, menos evasão, menos casos de violência. existe muito debate em torno dos números sobre essa questão, mas existe, eu entendo, concordo com você, um componente muito ideológico que está um pouco atrapalhando essa discussão. A gente precisa entender que no Brasil, infelizmente, há essa cultura de que, quando troca o governo, necessariamente você não mantém aquilo que é do governo anterior seja bom, algo bom no caso. e o que a gente viu um pouco nessa questão do governo federal foi isso, um projeto muito identificado com o bolsonarismo, com o presidente Jair Bolsonaro, está sendo desassociado. Claro, o governo apresenta seus dados, indica que o resultado não faz tanta diferença, mas eu, particularmente, não vejo nenhum problema em você oferecer para a população um modelo de educação baseado nessa questão cívico-militar, do mesmo jeito que tem escolas religiosas, tem outros tipos de escola. Ficaria aí a cargo da população escolher o que é melhor para ela. Antes de passar a bola para o Rodrigo, eu quase estudei em escola militar quando era pequeno e por uma questão de mudança de cidade acabei não estudando. Ou seja, quando as pessoas ligam ao bolsonarismo para falar de uma forma muito clara e você levantou isso, as pessoas têm que fazer um apanhado histórico, elas têm que pesquisar um pouco mais porque a escola militar no Brasil sempre existiu e sempre foi um modelo, eu tenho parentes que estudaram em escola militar e sempre foi um modelo de educação também. E eu repito, as escolas não-militares também têm os seus bons resultados também, ou seja, não é por ser cívico-militar ou não ser que a escola vai ser melhor ou pior, mas falando especificamente da escola militar ela sim tem alguns bons resultados também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que justamente esse componente ideológico atrapalha o debate, empobrece o debate porque por um lado e aí também há uma culpa de uma parcela do militarismo que se envolveu muito com a política nacional e acabou com toda essa celeuma que ocorreu e talvez criou uma resistência por parte da população e isso faz com que essas pessoas sejam contra essa questão das escolas e por outro lado há uma defesa simplesmente ideológica sem um entendimento real de como funciona o processo. E aí eu pergunto para vocês como que o Estado vai conseguir manter essas escolas cívico-militares sem um apoio federal também? Rodrigo. Bom, Lula, antes de entrar neste tema específico que você acabou de perguntar eu vou só divergir um pouquinho do Spinoza quando ele fala sobre as escolas religiosas as escolas religiosas são particulares elas não são públicas e é uma diferença muito importante uma escola religiosa faz parte do ensino privado isso é uma coisa escola pública é uma outra situação completamente diferente dito isso eu acho que a decisão do governo federal ela tem seus motivos o governo federal alega que este projeto cívico-militar foi criado por decreto e que tanto a lei de diretriz de base da LDB quanto o plano nacional de educação não prevê a presença de militares das forças armadas nas unidades de ensino portanto essa situação foi criada por decreto ali na base do canetaço mesmo e aí realmente o governo tem um parecer técnico da AGU dizendo que isso fere a lei portanto é essa esse é o argumento que tem claro seu componente ideológico mas tem seu componente técnico também visto que nas legislações atinentes à educação não consta a possibilidade de inclusão de militares das forças armadas nas unidades educacionais brasileiras dito isso o governo federal atual tem a sua política de educação enfim optou pela extinção do programa e agora cabe aos estados e municípios os estados não tomarem a sua decisão os estados de fato tem autonomia a respeito disso o governador Jorge Nino Mello já avisou que vai manter o programa cívico-militar nas escolas faltam na minha opinião dados técnicos que comprovem que a presença de um militar na escola aumentou os índices de qualidade no aproveitamento na evasão escolar aumentou os dados de melhora da qualidade de ensino dados técnicos que sustentem que este modelo foi considerado exitoso eu não vi ainda esses dados portanto me reservo o benefício da dúvida com relação a efetividade a eficácia dessa iniciativa em comparação com as escolas que não seguiram esse modelo claro importante pertinente a tua preocupação Marcelo tu quer complementar ou podemos ir para o intervalo eu só entendo que assim a gente deveria garantir a liberdade das pessoas em optarem porque aquilo tem que ser melhor por exemplo se um pai de repente entende que o filho dele é uma criança um pouco indisciplinada uma escola civil militar vai resolver o problema que ele tem que ele tenha essa opção ou então coloque no ensino regular do mesmo jeito por exemplo o ensino domiciliar o homeschooling que a gente já discutiu na assembleia algumas vezes teve lei aprovada que acabou depois sendo considerada inconstitucional eu particularmente não concordo com o homeschooling mas eu acho que as pessoas devem ter o direito de escolher se preferem mandar seu filho para uma escola normal para uma escola cívico-militar ou ensinar em casa seria mais ou menos nesse sentido pois bem Rodrigo para encerrar também quer concluir como nós estamos falando de dinheiro público que segue uma lei que segue um plano nacional de educação que segue uma lei de diretrizes de base da educação então primeiro que se mude a legislação primeiro você muda a legislação e aí a partir da legislação não por decreto aí sim a gente pode falar numa questão de escolha mas pode a gente estar tratando de dinheiro público e de regramento legal e duas leis que não tratam desse assunto eu precisaria ver uma questão sendo primeiramente discutida no nível do congresso para depois a gente falar em escolhas dos pais gente essa é a edição extra sempre com debates que realmente trazem para você a possibilidade de fazer a sua análise tendo em vista os diferentes pontos de vista nós vamos a mais um intervalo ou o primeiro intervalo na verdade do programa de hoje já já voltamos que tem muito mais debate no programa de hoje já já voltamos lembrando que está participando conosco aqui o Marcelo Espinosa da TVA ou a TV da Assembleia Legislativa e também o Rodrigo Cardoso que é da TVBV já já voltamos estamos de volta com o segundo bloco do edição extra desta semana aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa lembrando que o edição extra você pode assistir todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana sempre debatendo as principais pautas do parlamento lembrando que a Alesc está em recesso parlamentar os deputados aí estão visitando as suas bases mas sem ser essa semana agora a semana que vem agora na outra voltam os trabalhos do parlamento tá bom e lembrando que o programa não para semana que vem também tem outra edição aqui com a apresentação de um outro colega e assim nós teremos a continuidade aí dos debates da casa Bom, hoje está participando comigo aqui mais uma vez Marcelo Espinosa ele que é da TVA a TV aqui da Assembleia e também Rodrigo Cardoso da TVBV também dando a sua contribuição mais uma vez aqui para o programa Olha, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc realizou uma reunião com as comunidades atingidas pela construção da usina hidrelétrica São Roque a proposta foi debater as exigências não cumpridas previstas no licenciamento ambiental da construção da barragem que fica no município de Brunópolis no Planalto Sul catarinense a proposição da audiência foi do deputado estadual Marcos Abreu o Marquito do PSOL que ele que preside o colegiado e ele disse entre as discussões justamente foi esse não cumprimento aí o que não é novidade essa é uma eterna discussão se você pegar outras barragens também vou dar um outro exemplo uma barragemagem muito grande como Foz do Chapecó no Oeste também também haviam diversas discussões quantas mobilizações ali do Mab eu cobri também aquela tensão toda porque não havia aquela discussão de não indenização de terra da discussão dos direitos dos atingidos e Brunópolis também está vivendo essa realidade agora bom Rodrigo o que que ainda se passa por essa situação tendo em vista que nós temos tantas regras já pré-estabelecidas nós temos lei por exemplo a licença só pode ser entregue a partir do comprometimento dessas empresas do cumprimento dos acordos com os atingidos também e com os municípios atingidos por que que ainda nós temos essa dificuldade do cumprimento da lei e dos acordos na sua opinião pois é são problemas burocráticos que vende há muito tempo não é Lula vende há muito tempo essa dificuldade de atender as famílias as pessoas que estão nas áreas que vão ser vão passar pelas barragens que vão ser objeto das barragens e aí isso parece mais um caso isso parece ser mais um caso dessa dificuldade burocrática que a gente tem em vencer etapas importantes para que a obra tenha todo o seu curso normal sem deixar de lado essa atenção para as populações que vão ser atingidas no caso específico dessa barragem são mais de 700 famílias é um contingente bastante expressivo de pessoas que são atingidas nessa região de 4 mil hectares de comunidades rurais e elas precisam de um caminhamento o que vai acontecer com esse pessoal então quando você atropela digamos assim esse processo não conduz da maneira correta os prejuízos acabam sendo visíveis e aí a Assembleia tomou essa frente para discutir esse tema para entender o que está acontecendo e buscar soluções falando com as entidades que estão envolvidas nessa situação falando também com o movimento de atingidos por barragens que tem a sua relevância sua importância na busca por um caminho que garanta o atendimento dessas famílias sem que a obra se interrompa siga adiante a barragem é importante para Santa Catarina para a região onde ela está sendo construída portanto esses dentrados burocráticos tornam tudo mais complicado não só nessa área como em várias outras áreas da infraestrutura que a gente vê Brasil afora Espinosa ninguém discute a importância do setor energético até o Brasil inclusive tem déficit sobre isso o Brasil tem déficit em diversas áreas envolvendo a infraestrutura e que poderia estar o Brasil poderia ter muito mais desenvolvimento muito mais investimento não tem não consegue crescer mais justamente por falta de estrutura e justamente a questão elétrica também é um problema grave e esse déficit acaba atrasando muito como eu disse antes o desenvolvimento agora é impossível você desconsiderar a situação dessas famílias porque envolve uma questão também a ligação histórica dessas famílias com essas localidades a ligação emocional dessas famílias também o que representa toda essa mudança e é uma relação totalmente impositiva elas tem que sair dessas áreas aí se discute indenização mas elas tem que sair não tem escolha e aí eu pergunto para você está faltando lei mais dura para poder aí fazer com que as empresas cumpram como que elas devem cumprir para evitar ao máximo ou para reduzir ao máximo os impactos na vida dessas pessoas não acho que falte lei não Marcelo acho que falta um pouquinho mais de humanidade de quem lida com essas situações claro que a empresa que investe por exemplo na construção de uma usina de energia elétrica ela quer fazer que aquilo lá comece a dar dividendos a dar lucro o quanto antes possível até para ela poder pagar aquilo que ela investiu mas muitas vezes como você disse a gente vê um atropelo isso a gente não está falando só de usina de energia elétrica não você tem muita situação por exemplo Brasil afora de rodovia que foi concedida para a instituição privada que tinha lá um X de investimentos e nem sempre se obedeceu uma série de condicionantes necessários àquele contrato de concessão nesse caso da usina de energia elétrica o fator é mais grave ao meu ver porque a gente está lidando como você mesmo disse com pessoas que tem lá uma ligação histórica secular às vezes com aquele pedágio de terra que vai ser alagado e não só isso você tem uma alteração significativa em vários pontos o curso do rio é modificado muitas vezes onde passava uma estrada antes não vai passar mais e aí como você vai fazer vai ter que fazer um outro caminho às vezes uma madeira que estava lá sendo cultivada ou preservada por uma poupança futura de alguma família ela não dá tempo de retirar essa madeira porque no caso por exemplo dessa usina de São Roque uma das reclamações dos atingidos pela barragem é de que o lago encheu muito rápido e não deu tempo não foi dado o tempo necessário para retirar toda a madeira toda a vegetação e essa vegetação ficou embaixo da água apodreceu isso inclusive tem impacto na questão ambiental então são vários aspectos que poderiam se levar em consideração se a pessoa se as empresas se essas empresas assim de fato se colocar no lugar do outro né sabe que essa questão humanitária é importante e eu acho que casa um pouquinho porque essa audiência pública realizada pela Assembleia ela é uma forma de mostrar para essas pessoas que elas não estão só né que o poder público está atento à realidade a dificuldade pela qual elas estão passando eu acho que essa questão tem um fator emocional também como vocês bem tocam quando vocês dizem ah essas pessoas faltam o fator humano né só que as empresas muitas vezes muitos empreendimentos eles frios eles querem pensar no lucro querem fazer logo né e aqui o pessoal daqui a pouco vai me chamar de comunista aqui não é isso né ninguém é contra o desenvolvimento contra o investimento pelo contrário eu comecei falando sobre isso só que tem que o fator humano nunca deve ser desconsiderado talvez fique aí uma questão para a Assembleia de um acompanhamento constante né da situação dessas obras dessas barragens para que a população catarinense quem a Assembleia representa possa ter a certeza de que a sua situação não ficará aí ou seja não será sua questão não será defendida na devida forma verdade Marcelo acho que o trabalho que a Comissão de Turismo fez com essa audiência muito importante nesse sentido é algo que deve ser mantido de repente até na forma de uma frente um fórum parlamentar algo que poderia eventualmente ser criado e bater nessa tecla que você e o Rodrigo colocaram muito bem não se trata de ir contra o investimento né contra o investimento privado é realmente você fazer com que haja respeito o guto as famílias possam já sabem que vão perder as suas terras infelizmente mas que elas sejam de certa forma reconhecidas por isso não só financeiramente mas de outras maneiras as queixas foram feitas nessa audiência foram muito nesse sentido não é só também a questão financeira mas é o fato de você não ver uma consideração da outra parte com relação ao momento difícil que você está passando está perdendo terra de repente está perdendo um caminho que ligava você à propriedade do vizinho vai ter mais porque ali vai alagar enfim são detalhes que parecem bobos para a gente no coletivo mas quando você joga para o indivíduo eles podem levar uma pessoa para uma depressão uma tristeza para uma coisa que prejudica a vida e não há dinheiro que resolva bom então esse é o programa edição extra da TVA ou a TV da Assembleia Legislativa que hoje conta com Rodrigo Cardoso da TVBV e também Marcelo Espinosa da TVA Intervalo já já voltamos com o último bloco Muito bem você que está nos acompanhando voltamos para o último bloco do programa de hoje esse é o edição extra o programa que debate as principais pautas do parlamento catarinense todas as sextas-feiras você assiste aqui na TVA e também com reprise aos finais de semana sempre com feras como esses aqui Rodrigo Cardoso da TVBV e Marcelo Espinosa da TVA Grax trazendo aí as suas impressões as suas análises sobre os temas que são debatidos no parlamento gente olha foi aprovada inclusive vale lembrar que a Assembleia que está em recesso ela só pode entrar em recesso após a aprovação da LDO e foi aprovada a LDO o governo estimando aí uma receita e despesa na casa de 48,8 bi né isso para o próximo ano e a grande pergunta que se faz é o governo está muito otimista meu caro Marcelo Espinosa o governo utiliza dados que são geralmente projetados pelo mercado pelas instituições que são respeitadas nessa questão de projetar cenário futuro e está confiante porque inclusive os dados mais recentes apontam um crescimento maior da economia em relação ao que se esperava no começo do ano embora a gente tenha que levar em consideração que ao cenário ele pode sempre mudar drasticamente a gente acabou de passar recentemente por um embargo da importação aliás pela suspensão da importação do frango produzido em Santa Catarina pelo Japão isso pode causar algum impacto e por enquanto não se tem noção de que isso pode causar muito prejuízo mas é bom aguardar a gente tem uma situação lá envolvendo a guerra da Ucrânia que pode alterar a questão dos grãos em função de um acordo que havia entre a Ucrânia e a Rússia isso pode encarecer o preço de grãos que são essenciais não só para a nossa alimentação mas para a cadeia produtiva de setores com o próprio agronegócio mas antes de entrar propriamente nessas questões fazer uma colocação didática sobre essa questão da LDO a gente fala muito dessas siglas a LDO nada mais é do que uma espécie de esboço do orçamento para o ano que vem então quando o governo assume aliás quando começa o ano o governo tem que mandar até dia 30 de abril por aí 30 de maio o esboço do orçamento do ano seguinte só que sem valores muito específicos ele coloca ali uma projeção como você mesmo disse 48,8 bilhões de reais para o ano que vem e aí no segundo semestre aprova-se a LDO com base nesse esboço o governo vai receber agora a Secretaria da Fazenda vai pegar esse projeto e vai colocar os valores esse dinheiro vai para a educação esse dinheiro vai para a saúde esse dinheiro vai para a obra X esse dinheiro vai para a dívida enfim e aí manda de volta para a Assembleia para o orçamento propriamente dito e tem que ser aprovado no decorrer do segundo semestre geralmente fica ali para o fim do ano 16 e a 7 de dezembro antes que a Assembleia entrar em recesso feita essa questão didática por isso só para completar essa importantíssima questão didática por isso que chama-se lei de diretrizes orçamentária estabelece as diretrizes exatamente e todas elas tem que estar baseadas num negócio maior chama PPA que é plano público anual que é feito a cada quatro anos o governo vai mandar o PPA desse ano é o PPA o atual termina agora em 23 ele vai mandar um para 24 27 e tudo que vai ser feito no orçamento tem que estar dentro desse PPA desse plano público anual com relação a questão dessa expectativa de receita Marcelo no momento tudo leva a crer que a gente deve ter algo parecido com isso com o que o governo está projetando claro ponderando aquilo que eu disse anteriormente e também um outro aspecto interessante a gente teve um incremento muito forte de arrecadação no estado nos últimos anos em função não só de mais repasses do governo federal por causa da pandemia de não cobrança de dívida com a União mas também da inflação que foi elevada e a inflação ela está cedendo ela está um pouco menos forte do que estava há um ano e meio mais ou menos e isso aí impacta também na arrecadação porque se a inflação está menor o governo tem menos arrecadação em termos de valores absolutos valores reais acabam mudando muito mas valores absolutos acabam alterando alguma coisa Rodrigo e a sua opinião a respeito da RDO você acha que o governo também está muito otimista eu ouvi o governador falando nesta semana que Santa Catarina é o estado é o último estado a entrar numa crise e o primeiro a sair da crise mas enfim além da questão de crise você acha que o governo ele ele está enxergando algo que nós não estamos vendo ainda ao ponto dele colocar na LDO essa possibilidade ou essa previsão de arrecadação de 48,8 bi eu acho que é uma análise de conjuntura atual e se trata de uma estimativa é uma estimativa prevejo que vou arrecadar x e aí a gente vai olhar todas as condicionantes que a economia está trazendo para saber se lá na frente isso vai de fato ser realizado ou não o nosso tocou em pontos importantíssimos que podem impactar de fato a arrecadação de Santa Catarina e essa estimativa é saber agora se lá na Lua vai ser mantida assim na lei orçamentária anual se vai ser mantida essa previsão como é que vai se desenrolar o restante do ano para saber como o cenário econômico vai se desenhar para 2024 se vai haver então essa previsão mesmo de quase 50 bilhões de arrecadação já estipulada aqui pela LDO pelas diretrizes orçamentárias e são pontos importantíssimos que precisam ser levados em conta porque a economia brasileira ainda patina ainda precisa mostrar sinais maiores de robustez para sair dessa crise complicada na qual ela está não só ela como outras economias do mundo me chamou a atenção nessa LDO realmente o Lula e Espinosa a questão dos incentivos fiscais a gente tem visto que historicamente o governo tem tentado mexer nessa situação sem sucesso a gestão anterior a de Jorginho Mello optou por um caminho que não deu muito certo foi quase que não negociar praticamente não negociar e a coisa não foi adiante aí agora a gente vê o governo Jorginho Mello indo por um outro caminho que me parece muito mais racional muito mais muito mais conciliador que é o caminho de dialogar de conversar de chamar o setor produtivo e dizer esse benefício é importante para manter uma competitividade para manter um preço competitivo para que eu tenha um custo menor e consiga vender mais no mercado externo e consequentemente gerar mais impostos mais emprego mais renda vamos mantê-lo ou esse incentivo pode ser um pouco reduzido sem grande prejuízo para determinado setor produtivo o governo Jorginho acerta quando ele faz esse diálogo importante com o setor produtivo por meio do secretário da fazenda Clever Sussigert que é além de tecnicamente muito competente é um secretário que tem diálogo como marca registrado ao longo da sua carreira inclusive já em gestões anteriores também tinha muito isso esse foco no diálogo na conversa no convencimento pelos argumentos então acho que nesse ponto o governo Jorginho acerta muito bem em conversar com os setores propor uma redução uma outra forma mas claro tudo muito conversado tudo muito dialogado porque isso de fato interfere sensivelmente na competitividade de Santa Catarina mas realmente foi um dos pontos que me chamaram atenção nessa LDO o governo sim tem buscado essa questão do diálogo até porque é um assunto muito sensível de fato a Fiesc se manifestou as entidades empresariais se manifestaram com preocupação mas vale destacar o papel da Assembleia também até porque o governo tinha uma proposta um pouco mais tímida uma redução menor dessa retirada dos incentivos aí a LESC através do relator o deputado Marcos Vieira que fez essa proposta dos 5% ao ano e o governo acabou aí entendendo que é possível sim fazer essa retirada e mais o que eu acho muito importante definição realmente do retorno para o Estado desse incentivo que é dado o governador fez uma brincadeira que eu achei mas que acho que é válida o incentivo é aquela bicicleta com rodinha rodinha quando se coloca na bicicleta quando a criança está aprendendo a andar então é ajuda para que a empresa possa começar que investe no Estado ou que seja do Estado a começar a andar quando chega a um determinado ponto você tira a rodinha porque a empresa consegue andar sozinha ela não precisa ficar aí ad eterno com um benefício que não se justifica mais e que poderia estar beneficiando outra empresa ou está retornando de outra forma para o Estado agora o que é importante destacar também sobre isso é que essa é uma discussão que ela sempre vai haver mas eu acho que uma coisa que fora do ar o Marcelo Espinosa lembrou bem que a nova reforma tributária ela praticamente também dá um caminho para isso até como uma forma de quebrar a questão aí da guerra fiscal ela começa a dar um caminho para essa questão do incentivo né Marcelo gostaria que você falasse um pouco dessa questão é da forma como a gente vê a reforma que foi aprovada na Câmara e deve passar aí no Senado já nas próximas semanas tudo leva a crer que nós vamos caminhar aí uma tendência é claro que essas coisas são dinâmicas do fim dos incentivos fiscais eles vão perder um pouco a razão de existir porque os Estados não vão ter margem mais para trabalhar como trabalham atualmente com alíquotas diferenciadas claro é necessário a aprovação do confarto daquela história toda mas os Estados tem margem para trabalhar em torno disso tudo leva a crer que a reforma do jeito que ela está trabalhada ali tenta no Senado vai botar um freio nisso e isso é um desafio muito grande porque inclusive o Estado de Santa Catarina precisa ficar atento porque hoje muito do nosso desenvolvimento como Estado é em função dos incentivos fiscais isso aí acho que todos concordam você pode falar que tem um abuso aqui uma coisa um desvio uma coisa mal feita ali mas que no geral o modelo funcionou o modelo é bem sucedido e o Estado conseguiu esse crescimento econômico graças à utilização desse mecanismo dos incentivos fiscais só que qual seria o problema se a gente não tivesse incentivos fiscais capital ele não tem fronteira dinheiro não tem fronteira ele migra para onde for necessário então se de repente você tem uma situação em que a carga tributária é igual para todo mundo esse capital vai migrar vai migrar para uma região onde ele tenha mais mão de obra qualificada ou que as estradas que levam aos portos as estradas para o escoamento da produção sejam melhores e a gente sabe que aqui em Santa Catarina a gente tem um problema de infraestrutura viária muito sério então isso é algo que o Estado precisa ficar muito atento nessa discussão da reforma tributária brigar infelizmente historicamente a gente tem um problema aí de representatividade política séria isso aí é um assunto um outro programa mas brigar no sentido de garantir que o Estado tenha recursos para investir naquilo que for necessário para que ele consiga competir com os outros Estados principalmente nessa questão viária que hoje é o nosso companheiro de Aquiles já foi falado inúmeras vezes na Assembleia vários deputados falaram olha a 470 ela vai ser um problema ela já é um problema mas se eventualmente o Estado perder essa condição de competitividade pelo incentivo fiscal aí vai ser algo bastante sério para o nosso Estado então isso é algo que precisa ser realmente observado com carinho daqui para frente porque ao que tudo indica nós vamos ter aí uma mudança nessa questão dos incentivos fiscais eles vão deixar de ser essa ferramenta essencial para dar competitividade para a economia dos Estados Lembrando que isso foi tocado pelo secretário da Fazenda ele demonstrou preocupação com isso ele inclusive falou defendo que os Estados têm autonomia para tratar dessas questões e da forma como está sendo conduzida a reforma os Estados ao que tudo indica não vão ter muita margem para trabalhar em cima disso sabe uma preocupação que eu tenho também Rodrigo e Espinosa todo mundo o mundo inteiro reclama do protecionismo do outro embora faz parte do jogo o país ser protecionista você ajudar as suas empresas a minha preocupação é que o Brasil mesmo com a reforma mesmo com o IVA ele vai ter uma carga tributária ainda um tanto alta se você comparar com os demais países e aí abri a minha preocupação será que mesmo assim como que vai ser a relação com empresas que entrarem com produtos mais baratos no Brasil como é que vai ser essa relação das empresas brasileiras como é que vai se criar um mecanismo para que essas empresas possam se manter competitivas com produtos que vêm de fora que acabam muitas vezes pagando alíquota menor eu acho que essa é uma preocupação que deve ser levada a frente agora o governo voltando para a questão da LDO em si para podemos encerrar o programa aqui que já me avisaram que o tempo está encerrando o governo também acredita que através de investimentos em infraestrutura ele vai conseguir alavancar a economia do Estado e a arrecadação consequentemente ao ponto de conseguir também atingir essa meta o governador Jorginho Mello então anunciou um plano milionário vai fazer investimentos nas 27 piores rodovias estaduais do Estado há uma questão do governo federal já sinalizando para concessões de rodovias federais aqui também que vai ser importante também vai ajudar na questão do desenvolvimento a questão das empresas que vão poder escoar sua produção enfim vocês estão confiantes que vai ser possível mesmo que teremos o resultado de médio a curto prazo para poder sim fazer diferença nesse orçamento previsto ou pelo menos nessa diretriz de orçamento prevista para o ano que vem Rodrigo tem que atacar essa questão de infraestrutura o quanto antes né Marcelo afinal de contas é um problema que as rodovias federais estaduais catarinenses tem e não é de hoje muito pouco foi feito ao longo do tempo e o Estado atual é realmente bastante preocupante bastante complicado isso interfere de uma maneira sensível muito intensa no custo operacional no custo de produção de empresas isso aliado à guerra fiscal isso tem realmente jogado contra a competitividade de Santa Catarina no mercado nacional e internacional se por um lado o ambiente tributário pode mudar com a reforma por outro é preciso atacar os gargalos e são vários gargalos um deles é realmente a questão estrutural das rodovias catarinenses escoamento de produção tem custado realmente a gente tem visto muito isso na Fiesc a Fiesc tem falado muito sobre isso batido muito nessa tecla é preciso investir porque o industrial o empresário tem que ter a segurança de que o custo dele vai ser menor e aí com relação a isso ele pode ter um preço menor no final e competir em nível melhor com os concorrentes nacionais e internacionais você falou da questão do tributário importante que a reforma precisa tentar para isso de produtos de fora entrando no Brasil competindo com os itens nacionais que tem uma tributação diferenciada a isso qual é o impacto disso na economia brasileira e também por consequência na economia catarinense tudo muito interligado tudo se reflete isso e quando um governo elabora uma LDO e a assembleia discute e aprova uma LDO isso tudo também tem que ser levado em consideração afinal de contas é o que a gente chama de conjuntura toda essa conjuntura tem que ser vista analisada na hora de você estimar uma reclamação de estimar uma perda de receita aqui uma perda de receita ali é um trabalho complexo mas que tem que ser feito e a assembleia não se curtou a fazer o debate que é constitucional que é obrigação dela mas fez sim um debate muito qualificado Marcelo para encerrar o programa Olha eu acredito que para enfrentar esse momento novo de reforma tributária a gente está falando mais da LDO mas vou falar um pouquinho da questão de reforma tributária acho que o Estado tem que fazer investimentos em infraestrutura sim é essencial e também em qualificação de mão de obra especificamente questão de ensino técnico e profissionalizante o Estado já fez seu papel quando ele aprova o universidade gratuita com todas as polêmicas que eventualmente possam existir em torno de recursos para a universidade particular universidade comunitária enfim mas está fazendo o seu papel de incentivar a formação de mão de obra mas também aí nós temos que ver a questão de ensino técnico profissionalizante que é um que pode ser que é muito utilizado pela indústria e isso é algo que realmente já é reconhecido o Estado pelo menos na parte pública no ensino público está devendo um pouco nessa questão do ensino técnico profissionalizante agora infraestrutura como o senhor Rodrigo é essencial sem isso não vai para frente gente olha eu quero agradecer demais a presença de vocês a parceria de vocês Rodrigo Cardoso da TVBV Marcelo Espinosa da TVL muito obrigado um grande abraço eu já extrapolei aqui o tempo por isso eu vou dar uma corridinha tá bom gente obrigado também pela audiência de vocês continue acompanhando aqui o programa Edição Extra todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana acompanhe também a programação da TVA com muita informação para vocês um abraço a todos e até o nosso próximo encontro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto